Olá galera, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo do nosso querido e amado Roblox e hoje eu tô aqui pra um simulador chamado Dinosaur Road Mobile é... eu gostei desse simulador tô aqui com um dinossauro que parece que o Dinosaur Rex, mas aqui não é é um Litronax que eu vi lá depois eu vou mostrar pra vocês mas antes de começar esse vídeo deixa o like se inscreve no canal, ativa o Dinosaur as notificações e bora! ô gente primeiramente a gente tem que caçar, né? então, aqui ó em Homeworld a gente pode correr, né? quem ataque ataca, ataca ó mordida feroz aqui em Night Shyam a gente fica com visão noturna até alguns dias fica visão noturna é super ruim os outros são super bons os outros são super bons não sabemos por que isso, mas tudo bem bora! eita breula vamos tentar ser amigos de algumas pessoas aqui porque porque meu, viver sozinho é uma vida muito triste, né? tem que ser adotado ou virar amigo de uma pessoa, né? pronto eita breula será que eles vão aceitar ser meu amigo ou não? mas eu vou tentar, né? eu vou começar com a educação aqui ó oi oi eita breula eita breula sumiram oi 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 corre daqui corre corre oi 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 essa música aí meu Deus a música divertida oi 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 não sei se ele tá transmitindo nem olhar pra trás tá, mas tudo bem tudo de bom eita breula corre corre daqui vai daqui isso muito boa sai daqui sai sai daqui tô ameaçando ele sai daqui vai pro seu território vai pro seu território ou vai pra sua casa sai daqui porque aqui não é seu território tome 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 já pronto já matei aqui minha comida já preparei o lanche da noite pelo ano eu vou conseguir recuperar um cadinho da minha vida né até amanhecer eu não vou ficar com a extirmação ainda porque a gente não sabe que vai demorar um pouquinho meu deus agora eu vou aparecer mais dino aqui né porque é difícil aparecer bastante dino fraco depois eu jogo com os herbivores pra eu mostrar pra vocês gente como que é vida de herbivores pra vocês gente como que é vida de herbivores mas eu estou aqui com o litronax é que eu de onde parece eu tiro a nossa aula como eu disse lá no começo mas é que não é agora eu sei que ficou de noite ele está lindo eu só notou a dele é muito ruim meu deus dá pra ver quase nada ei sai daí tô defendendo o herbivor sai daí aqui eu falar oi posso ser seu amigo amigo meu deus morri mas agora vamos produzir vívores barulho 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 estranho gente né essas doideiras que tem nesse jogo parece música de terror assim agora eu não consigo fazer amizade com aqueles herbivores com aquele herbivor lá e sabe né porque aquele outro carnivor meu deus ele parece que é ele que manda tudo eu tento fazer tudo né mas só que ele parece que eu represento uma grande ameaça pra ele ele acha que eu quero ser amigo dele mas é que não ui vai daí matou oi eita bugou ei já morri já virei pra ver já ah pelo amor de deus não é uma bostoca bostocores olha só como a visão noturna desse de novo é horrível deu é horrível Oi, gente, meu, tá difícil aqui, né? Eu tento, 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 tento achar coisa, mas aqui é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa aqui, nada. Não, por que nada? Que bosta. Vamos, 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 vamos. Não, é legal. Eita, breula. Será que eu posso fazer oi? Eita, breula. Entre o exibívoro Fale essa batalha Por que esse dino Entrou aqui? Não tem nada a ver com ele Tome Tome, corte daqui Não consegue, né? Não consegue, né? Sou o rei Sou o rei leão Sai daqui Sai daqui Sai daqui, filho ruim Sai daqui Sai daqui Sai do meu trono Sai do meu trono Sai do meu trono Sai do meu trono Sai daqui Sai daqui, seu Filho da mãe Filho da mãe, gente Mas então, gente Esse foi o vídeo Vocês estão no canal Seguindo as notificações E tchau Ah, mas só mais um aviso Se vocês quiserem mais vídeos Desse jogo Comenta aí nos comentários Porque eu quero saber Mas agora sim que é Tchau 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 Tchau